Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, eu já convido vocês a deixarem o like. Quem ainda não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, ou melhor, eu vou mostrar pra vocês opções de fraldas ecológicas, onde o fechamento da cintura dessas fraldas são em velcro. Muita gente andou me procurando nas últimas semanas querendo esse tipo de fralda. Pensando nisso, eu dei um apanhado geral em tudo que tem desse modelo no AliExpress e eu vou mostrar tudo nesse vídeo de diversas marcas, tá? E vai ter fralda RN, TU, como também fralda pra adulto. Então agora eu vou começar a mostrar pra vocês quais marcas tem, quais os valores e como são essas fraldas. Então vamos lá, a primeira marca que eu trago pra vocês é a Happy Flute, tá? Essa fralda na Happy Flute, ela é uma TU, ou seja, ela veste de 3 a 15 quilos, tá? E aqui, ó, tem 4 opções de estampas. O frete é grátis, porque o valor dessa fralda é R$53,37, tá? Com 25% de desconto, tá? E aí, aqui, o ajuste do tamanho a gente faz normal, com botão, como vocês estão acostumados. A única diferença é na cintura, que o fechamento é em velcro. A vantagem do velcro é que você consegue ajustar na cintura da melhor maneira possível, pra que a fralda não fique nem apertada e nem larga, né, pro seu filho. Diferente do que acontece com o botão, que já tem os botões na posição e você tem que ajustar em um ou outro, né? Indo pro próximo item, também é da Happy Flute, tá? É, mesma coisa, fechamento em velcro. A diferença dessa daqui, ó, é o interior em pool. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Essa fralda também é TU, tá? E ela vem dessa forma por dentro. O valor dela tá mais barato, tá R$39,62, também com frete grátis, mas esta é a única estampa que tem disponível. Próximo item, também da Happy Flute, também TU. Tá saindo por R$52,50, é o mesmo modelinho. A diferença é que por dentro, ela é da seguinte maneira. É uma fralda pocket, que tem o bolso aqui pra inserir o absorvente. Esse interior é cinza, ele é mais fofinho, ele é em carvão. E essa fralda, ela tem dupla barreira. Vocês podem perceber que nessa região, ó, tem dois lachiquinhos. Essa dupla barreira é como se fosse uma proteção a mais contra vazamentos, tá? Então, é bem legal também o interior dessa fralda e o fechamento em velcro, como a gente já tinha visto. E normalmente, esse velcro não costuma ser um velcro duro. Ele é um velcro mais macio, justamente pra dar conforto pra criança, né? Então, aqui tá o mesmo preço que a primeira que eu mostrei, se eu não me engano. Porém, ó, tem mais opções de estampas pra vocês. Ainda na Happy Flute, agora a gente vai, né, pra fralda com fechamento na cintura em velcro, porém, RN. Normalmente, eu vou até confirmar, a RN da Happy Flute é a partir de 3 quilos. Aí, até quando você vai usar, vai depender até quando vai servir pro seu pequeno, né? A fralda RN também tem uma diferença, que ela é no modelo capa, ou seja, é desta forma por dentro. E o absorvente vai ficar em contato direto com o bumbum do bebê. Aí, você tem a opção de comprar somente a fralda RN com fechamento em velcro por R$25,60. Ou essa fralda com um absorvente, que vai pra R$30,96. Ou essa fralda mais dois absorventes, que vai pra R$36,26. O legal dessas opções é que o absorvente tá muito em conta, né? Tá saindo por R$5,00, R$5,00 e pouquinho. Menos de R$6,00 cada absorvente. Então, vale super a pena. E o frate é grátis. E até que tem bastante estampas pra vocês estarem escolhendo, tá?